Você já ouviu falar no festival do choro que acontece no Japão? É uma tradição centenária. Basicamente é assim. O primeiro bebê que chorar, leva o prêmio. Este é o rosto das crianças no ringue, vestindo roupas típicas. Se elas não chorarem, recebem uma ajudinha. Parece estranho, não é? Mas este é um evento que é realizado em todo o país há mais de 400 anos.